O mês de junho já começou e com ele vem as baixas temperaturas, mudança no clima, que você já deve estar sentindo também, a frente fria deve chegar nos próximos dias na nossa região, que já é tradicionalmente conhecida com temperaturas amenas. E também durante este mês tem a campanha Junho Vermelho, que estimula a busca por doadores, porque o frio vem e os doadores somem dos núcleos de hemoterapia. E é claro que a necessidade, ela continua, aliás, até acaba aumentando em algumas regiões, devido aos seriados, devido também à necessidade de cirurgias e tudo mais. Então agora nós temos aí os bancos de sangue reforçando essas campanhas em busca de doadores. E tem a campanha Junho Vermelho. Vamos ver, tem mais detalhes. A nossa necessidade, ela é constante, né? Então no mês agora de junho, a gente vai chegando mais próximo do inverno, a gente percebe aí que as doações vêm caindo. Então assim, a gente está aqui para fazer esse apelo à população e convidar as pessoas a virem doar e somar conosco nesse Junho Vermelho, que é um mês também importante de comemoração ao Dia Mundial do Ador de Sangue, que é 14 de junho. É muito importante que as pessoas doem para a gente não ter impacto nos serviços de saúde, nos procedimentos, né? Porque para realizar cirurgias, para tratamentos ecológicos, para situações de urgência e emergência, a gente precisa ter bolsas de sangue disponível. Então, com a ajuda da população e com essas doações, a gente consegue aí sanar todas as necessidades do nosso Estado, né? E aqui em Freca, você pode também fazer o agendamento, né? Pelo 34025000 para fazer a sua doação de sangue no núcleo de hemoterapia, que fica bem próximo ali do pronto-socorro infantil.